Oi Sagitarianos, vamos lá pra leitura semanal de vocês, é pra quem tem só lua ascendente, Vênus, Júpiter e meio do céu em Sagitário Meu nome é Rafaela, pra quem é novo aqui no canal, tá? Vamos começando logo, lembrando que tudo que eu uso aqui tá na descrição do vídeo Tá, Sagitário, tá sendo lançado outro vídeo pra vocês hoje, que é um vídeo bônus Então quando acabar isso aqui, você vai lá na primeira página do canal pra ver o outro vídeo que eu vou lançar hoje pra vocês, tá bom? Pode ser que não seja pra você leitura, porque é impossível ver só toda leitura pra você, isso não acontece com ninguém Tem que estar ciente disso, veja sempre os outros signos do seu mapa, ascendente, Lua, Vênus, Júpiter e meio do céu Tá, as outras leituras também Pra saber esses signos tem que fazer o mapa astral, tá? Em todo vídeo eu deixo na descrição um link pra vocês fazerem o mapa astral Deve ter live daqui a pouquinho, uma hora da tarde, dá uma olhada lá na aba de comunidade pra ver se tem um evento lá, sempre confirma lá, tá? Live pra leituras pessoais por 20 ou 24 reais, se você quiser aparecer daqui a pouquinho Vamos começando logo Tá o que no fundo do baralho? Até esqueci Servo Carta do Dragão Carta do Dragão Me dá a energia desse servo aqui O que no fundo do baralho? Até esqueci Eu pego mais cartacinho, Sagitário, é porque eu pego mais de um cenário Eu quero que o universo me explique melhor, sabe? Olha, tá parecido com a leitura de aquário de peixes Então aqui ou você tem esses signos fortes no mapa ou tá lidando com uma pessoa que tem forte esses signos no mapa Olha só, o Sagitário Tem uma pessoa aí que você tá lidando ou não, né? Que tá tentando... tem uma coisa suja aqui, tá? É uma pessoa que tá tentando... Me dá energia dessa conexão É como se uma pessoa estivesse usando amizades pra poder colher informação de você Fala dessa parceria ali pra mim Ó, mais gente envolvida, tá vendo? A carta da abelha fala... é como se fosse três de ouro pra mim Tem mais gente envolvida aqui A carta da máscara Muito forte isso mesmo Tem pessoas tentando se aproximar de você, o Sagitário Pra poder colher informação pra levar pra outra pessoa aqui Ou um grupo de pessoas Tá? Isso aqui, quando sai essa conexão aqui, duas pessoas Eu tô sentindo aqui uma... Alguém forçando uma amizade Ou tentando aprofundar uma amizade Mas não é porque gosta de você É porque quer colher informação de você Por quê? Pra levar pra outras pessoas Ou uma pessoa específica ou um grupo Ou... Aqui pode ser você tá nesse grupo aqui Sagitário, porque eu não conheço você Entendeu? Tá tentando, pedindo pra pessoas aqui Forçar amizade com a pessoa aqui Pra colher informação sobre essa pessoa Pode ser coisa de trabalho, coisa de família Só que Deus tá olhando Deus tá vendo Obviamente eles não tão gostando Entendeu? Isso aqui é o olho de Deus Essa carta pra mim é extremamente poderosa Tá? E... Extremamente poderosa Então tomar muito cuidado Porque essa carta fala de comunicação Tá? Sim, você pode estar nesse grupo aqui Porque eu não sei quem é você Não sei o que eu conheço Se tem gente pedindo Ou então você tá... Pode ser até um grupo tentando fazer isso É um grupo que tá tentando Criar... Pedir pra alguém nesse grupo E lá forçar amizade com essa pessoa Pra colher informação Ou... Não sei Só que... Obviamente o universo não tá gostando disso Nem um pouco Nem um pouco Esse olho aqui Eu vou até tirar uma carta pra esse olhão Que é o olho de Deus Pra mim, né? Gente O universo vendo tudo Eles estão entendendo como uma coisa suja aqui Essa carta fala disso Me dá a energia do dragão aqui Ó, a carta da falsidade A hiena faz falsidade A carta da zebra, gente É uma carta que fala De uma pessoa que quer ser agradável Que todo mundo gosta Então aqui tem uma forçação de barra Forçando a barra Pra ser amigo Pra poder colher informação Ó, ó, de novo a carta da falsidade É isso aí Então toma muito cuidado, Sagitário Porque claramente Muitos de vocês É meu... Esse mouse aqui tá... É... A maioria de vocês São pessoas que estão sendo investigadas aqui Mas alguns de vocês estão aqui sim Não adianta vir Eu sei Eu acho que tem Mas é minoria esmagadora É minoria esmagadora Vamos tirar aqui o oráculo ali E... Enfim Mensagem de preocupação No fundo do baralho Olha, Sagitário A minoria de vocês estão aqui Que são as pessoas que estão... Eu tenho um pouco de complô aqui Tem um complô É isso que eu tô sentindo A minoria de vocês tem aqui Uma agulha de vocês estão sim Tá? Mesmo se for novo no meu canal É... O universo não tá gostando não Nem um pouco Tá? Tá aí Vamos tirar o kippe aqui A carta da inocência A carta de inocência A cada criança O que mais? Grande fortuna invertida Não sei se tá mexendo No financeiro de alguém É uma coisa que tá fazendo... Não sei se você tá atrapalhando No financeiro de alguém Ou... O Sagitário Que essa pessoa aí tá Com um grupo Tá tentando te parar De alguma forma Ou tem uma coisa aqui de Tentar te investigar Grande fortuna invertida Eu considero tudo invertido A carta da casa Enfim Eita Saiu sozinho Carta da comunidade Eu vou pegar Comunidade Fala de um grupo De pessoa Que tem uma galera Tem um culto Complô contra você Aqui, Sagitário Essa carta fala De uma galera Eu vou pegar Porque essa carta Virou sozinha Eu vou pegar Vou pegar aqui Esse oráculo Aqui também Vou até embaralhar Assim que eu vou tirar Só o fundo do baralho Goddess dream Confie Tudo Tudo é como deveria ser Eu tô sentindo aqui Que as coisas Estão acontecendo Porque tinham que acontecer O mundo fala De distâncias Fala de distâncias O mundo fala De Finalização de ciclos Aqui tem uma cor De armadilha Mas você não vai Essa galera Não vai conseguir não Sagitário Você tem uma forte Proteção divina Aqui Você tá falando Alguma coisa Que alguém não tá gostando Essa carta fala De comunicação Rostinol Essa carta Que é a imperatria Mesmo se você for um homem Tem um complô Um grupo Formando um complô Contra você aqui Olha gente Espero que você não esteja Nesse grupo Sagitário Porque Não tô gostando Essa cara aqui não Eu não tô gostando Aqui vai ficar Com calma Apesar disso Não sei o que você tá falando Que você tá tentando Falar com uma pessoa Aqui Ele vai se acertar Diretamente com o dedo Aqui não tem nem Mementor aqui Mentor Universo Essa minoria Tá Vamos ver o oráculo Tá do tarô Quer dizer O sol Fala de iluminação Também fala de sucesso A imperatriz A energia do servo Que tá chamando Muita atenção O sagitário De uma certa forma O julgamento É a hora da verdade Vem embaixo Da olho de Deus Aí gente O julgamento Também fala de karma Aí essa galera Aqui que tá Tentando te investigar Sagitário Essa galera aqui Se continuar fazendo O que tá fazendo O universo Vai dar um troco Vai dar um troco O papo É a carta do orientador É a carta Do comprometimento Da proteção divina Também Nove de espada Fala de uma extrema Preocupação Que eu tô achando Que não é de você É desse grupo Aqui É desse grupo Aqui O sol A carta do karma No fundo do baralho Já começar a tirar Tá vendo Se você tá Nesse grupo Aqui Sagitário Vai aconselhar Você parar De fazer o que tá fazendo A carta do karma Aqui É o julgamento Nesse baralho Tá vendo Tá aparecendo As mensagens aqui Sol A torre Com o cavaleiro De copas Aqui Cavaleiro de copas Oferecimento De amor Aquela coisinha Ai, nossa Você é uma pessoa Incrível Sagitário Torre em cima Puf Torre é uma carta Que fala de desmoronar Uma situação Que não tem Uma base só Quer dizer o que Não é uma pessoa Que gosta de você É uma pessoa Que tá forçando Amizade Pra colher informação Torre fala De desmoronar Uma falsidade A carta fala De máscaras Que caem também Destruir Esse oferecimento De amor Por quê? Porque não é genuíno Tem um interesse Aqui a carta do karma De novo Julgamento Três de ouro Três de ouro Aparecendo já É, tô falando Então são pessoas Que vão aparecer Um grupo de pessoas Três de copas Mal comecei a tirar Sacava de um grupo Essas pessoas aí Vão usar perfil fake Pra poder forçar Amizade com você Vão criar um perfil fake Porque eu tô assistindo Pode ser até coisa Distância E aí tem a internet Mas pode ser Pessoalmente também Dentro da tua empresa Seu trabalho Seu grupo de amigos Seja louco Tem uma coisa De forçar a amizade Aqui toma muito cuidado Essa carta fala disso Essa carta fala De uma pessoa Que é agradável Uma pessoa muito fofa Essas pessoas Vão vir com fofurice Pra você Nova de espada Tem uma preocupação Tem um grupo aqui Preocupado Que você tá fazendo Tem um grupo aqui Preocupado Nova de espada Fala até de pesadelo Fala até de pesadelo Você tá deixando Um grupo aqui Apavorado De alguma certa forma Dez de espada Com dor de espada É dor de espada Fala de máscaras Dor de espada Fala de máscara Dez de espada Fala de traição Coisas pelas costas Também Essa galera aqui Tá sofrendo Isso que tá acontecendo Aqui Fala mais aqui O diabo Gente O diabo fala De maldade Escuridão A sombra Nesse baralho É a carta do diabo Ó a cara Dessa galera Que assustada Tem um povo Aqui desesperado O que você tá fazendo Sagitário Que esse povo Aqui tá 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 Desesperado O diabo também Fala de escuridão Sete de copo Fala de confusão Não sei mais O que fazer Nove de ouro Nove de ouro A carta da independência Fala de você ser independente Eu tô sentindo Igual a leitura que eu fiz De aquário Que você vai perceber Até que de uma forma de intuição Nove de ouro Fala de você não se misturar Com essa galera Julgamento Nove de paus Fala de resistência Com enforcado Fala pra pessoa parar Quer dizer Você não vai deixar Aqui pode ser até uma confirmação Pra algo que você já tava desconfiando Nove de paus Fala de resistência Enforcado Fala pra pessoa parar Quer dizer Você não vai se deixar levar Por essas Essas fofurices Dessas falsidades Aqui Essas pessoas vão vir Com fofurice Aqui Vem bar dessa carta Nossa Mas eu admiro muito você Nossa Agitado Não sei o que Sabe Vão ser pessoas fofas Só que aqui tem Um distanciamento Porque o julgamento Fala de você ver Verdade Você tem discernimento A justiça Aí gente É o que eu falei Aqui é o olho de Deus Embaixo da justiça Aqui tem um cinco Despafa de elo Aqui ó Para com isso Que você tá fazendo aqui Sagitário Porque o universo Tá vendo tudo Se você tá nessa galera aqui Eles não tão gostando É um pouco Não tão gostando não A justiça faz carma Gente É a minoria Tá? Mas é pra quem é aqui Porque tem gente Que é mesmo Roda da fortuna Fala de destino De novo Carro fala de progresso E a estrela fala de proteção divina Espiritualidade Então aqui Eu tava até vendo Um canal Um canal aleatório De uma Não sei o que Nos comentários Tava falando de carma Aí A pessoa Veio assim Embaixo de comentar Ah mas você fala De um jeito Como se você estivesse Ameaçando Deixar a gente com medo Que esse negócio de carma Não Carma Por que eu tô falando isso? Porque aqui o universo Tá falando Que Que vai Você vai colher um carma ruim sim Não duvide não A roda da fortuna Com uma carta Que fala de progresso As coisas vão andar Conforme as suas escolhas E o universo Não vai ficar com peninho De você não Não duvide Dá uma com a senhora Que nem pisca aqui pra você Se você tá nessa galera aqui A minoria Tá? Mas saiu essas cartas Que esteira Fala de proteção divina também O louco é uma nova jornada Muito arcano maior aqui gente Quando sai muito arcano maior São lições Importantes Lua Outro arcano maior O carma Outro arcano maior Julgamento É gente Lua fala de ilusão Coisas ocultas E o carma É carta do carma Só tem arcano maior O pessoal só saiu Um que não é Canto maior Quatro de paus É carta das amizades Esquece Sagitário Aí pra quem tá nesse grupo Que é minoria Mas tem gente que tá Esquece Essa carta faz amizade Forçar amizade Essa pessoa já sabe Já até percebeu Já até percebeu A gente saiu sozinho Só sozinho Volta o vídeo Volta o vídeo Eu não tirei a carta Ela deu um cambalhota Pra sair do baralho Justiça E o universo Olhando essa galera Aqui Continue fazendo Só que vocês vão Se ferrar Ele resumindo Na maior frieza É isso mesmo Não brinca com a gente Não A gente é muito justo O universo é extremamente justo Mas ele é frio Ele é frio Vou até deixar ele do lado Só sozinho Gente Nem tirei Mais um aqui Então aqui A maioria de vocês É aqui mesmo Esse dia Você tem uma forte proteção divina E você vai até De uma forma de intuitiva Vai perceber esse grupo Aí tentando aproximar de você Pra colher informação Tem um complô mesmo Contra você aqui Oito de espada Fala de uma prisão Três de pó Fala que é hora de agir É um povo Que quer parar você De alguma forma Sagitário Quer parar você De alguma forma Gente Olha Isso aqui Pode ser até uma coisa Meio grave aqui Novo de copa De realizações Comemorações Tá disso aqui Que eu vou tirar o papa Cinco de espada Carta do ego Do egoísta Essa galera aí O universo tá de olho 24 horas por dia Nem pisca Nem pisca Sagitário Ai de espada Ai da verdade Ai o que que tá acontecendo Não sei se você tá trazendo A verdade pra um grupo Se você tá fazendo alguma coisa Seja Que grupo seja Seja o seu trabalho Uma família Entendeu Aqui você tá trazendo Uma verdade Aqui O ar de espada Fala disso Que tá incomodando Esse grupo O papa Cavaleiro de espada Cavaleiro de espadas Fala de um corte Seco Você não vai deixar não Você não vai criar Nenhuma intimidade Com essas pessoas aí Carta da internet Carta da internet Alguma fala Alguma coisa Pra te comprometer Não sei Quatro de ouro Com o hierofante É que você Muito na sua O quadro de ouro É uma pessoa fechada Você não vai Você não vai deixar Tá parecido até Com a leitura de aquário Que eu fiz Nessa parte aqui Você não vai deixar não Quatro de espada Faz frieza Já saiu daqui Você vai até Tratar as pessoas bem Mas não vai se soltar Não vai confiar Três de espada Oito de ouro Com nove de ouro E o cavaleiro de pau É o cavaleiro que você arrisca Aqui Eu não sei o que você tá fazendo Sagitário Porque o nove de ouro Oito de ouro Muitos de vocês É uma coisa de trabalho E só com três de espada Tá me dando uma sensação De você tá meio Sozinho aqui Então eu não sei Se você traz Alguma verdade Que só você Que fala Só você que traz Essa verdade aqui Traz uma verdade Que tá incomodando Esse grupo Eu não sei se tem gente Que te abandonou aqui Por causa do nove de ouro Porque saiu Uma carta de tristeza também Sabe Você fez alguma denúncia Esse grupo aqui Tá tentando Esse grupo aqui Que é o grupo Que você tá denunciando De alguma forma Aí só você tá denunciando Tinha mais gente Que poderia te ajudar Aqui Você tá meio sozinha Que te trouxe até Uma tristeza Aqui pra algum de vocês Não é pra todo mundo não Então se você tava desconfiando Sagitário aqui Pode ser a confirmação Então o universo Fala até pra você Não tenta Trata as pessoas normal Não cria atrito Com nada não Muito pelo contrário Até se faz de sonsa Mesmo Mas é só você Não se soltar Não falar As suas pretensões Coisa da tua vida Não fala nada Pra essas pessoas não Vamos tirar aqui A espada da luz De acanjo Miguel Não desista do amor O relacionamento Que você deseja Pode ser curado Permita Me permita Limpar o caminho Para o perdão Que então o amor Possa prosperar novamente Tá vendo Tem uma coisa assim De amor É uma forçação de barra Aqui Aqui pode ser Até ex Aqui Eu não sei o que que é Uma ex aí Que não se conforma Que você terminou Aí tá pedindo pra alguém Um monte de gente Forçar a amizade com você Pra colher informação Não sei se você Tá com medo De você falar os pôs Dessa pessoa Eu não sei Um passo dentro do Esqueci como é que fala Isso em português Holofote Você tem uma mensagem Que o mundo precisa Para ouvir É tempo de compartilhar Sua sabedoria Que algum de vocês Tem uma coisa importante Aqui Você tá fazendo alguma denúncia Tá Sobre esse grupo aqui De repente Esse grupo que tá Aqui inquieto Aqui Tá É uma coisa que você tem Que compartilhar Que tem até um chamado Do divino aqui Eu vou parar Por aqui Porque tá muito óbvio Já Eu vou tirar Os anjos Sextrais Não precisa não Então são vários cenários Aqui Pode ser dentro do trabalho Dentro da família Alguma coisa de denúncia Mesmo você tá denunciando Alguém Ou tá denunciando Um grupo Até na internet Porque o quadro Paz de espada Seja lá o que for Eu tô assistindo você Meio sozinha Aqui Tá E Ou essa pessoa Que você tá denunciando Ou esse grupo Que você tá denunciando Aqui Que pode tá tentando Criar esses perfis Criar Mandar pessoas Pra se aproximar De você Pra colher informação Descobrir coisas Da sua vida De repente Até te desmoralizar De uma certa forma Pode Por exemplo Se for uma coisa de trabalho Vou dar um exemplo Pra você Uma coisa que essa pessoa Pode fazer Vamos dizer que seja um concorrente Você é uma manicure Por exemplo Você começou a fazer unha Criou um salão Perto Num lugar Que tinha outra pessoa Que também fazia Normal Concorrência É assim E você faz muito bem Seu trabalho é muito bom Você tá chamando Muita clientela Pra você De repente Essa pessoa aqui Não tá gostando Aí vai pedir Pra algum amigo Ou amiga Fazer uma unha Com você Pra começar a criticar Sua Sabe Uma coisa de sabotagem Pode ser isso também Entendeu Pode ser vários cenários Aqui Aí gente Pode ser até uma questão De judicial Também A Cacá também pode falar De justiça dos homens É uma coisa de justiça De denúncia Aqui Deixa aí nos comentários Pra mim A situação de vocês Fiquem em alerta Quando vocês já sabem Quem é Já estão desconfiando Fica de boa Você tem uma proteção divina Aí se você tá nessa galera Aqui Sagittário Eles estão conseguindo Você parar de fazer O que você tá fazendo Porque eles não estão gostando Você Seus amiguinhos Tentar investigar Essa pessoa aqui Tá fazendo uma coisa Que você não tá gostando Paciência Provavelmente é uma coisa Que o universo Quer que essa pessoa faça Tá bom Veja a leitura de Sagittário Que tá sendo lançada Hoje também E daqui a pouco Tem live De repente faz lá Uma leitura comigo Sai essa situação Tá bom É isso gente Beijo